A medição do Rio Negro foi feita nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira por seu Valderino Pereira, que há 23 anos faz este mesmo serviço no porto de Manaus. Hoje o nível do rio estava 73 centímetros maior do que a cota registrada neste mesmo dia no ano de 2009. Até ontem faltavam apenas 2 centímetros para o nível do rio se igualar a última maior enchente. O rio subiu mais 3 centímetros e chegou a cota de 29,78 metros, um centímetro a mais que 2009. 2012 já registra a maior enchente da história do Amazonas. 2009 está bem ali, né? Sério que esses intervalos aí de uma enchente para outra seria bastante, um pouco maior. Então já diminuiu inclusive, né? Então no momento é maior. A placa de medição que exibe os níveis das maiores cheias do Rio Negro virou atração. A primeira foi realizada em 1902, mas o que serve de espetáculo para alguns vira transtorno para outros. O volume de água no pátio e no estacionamento do porto está bem maior. E a forte pressão põe em risco motoristas e pedestres. Boa parte da Avenida Eduardo Ribeiro, centro comercial da capital, está fechada devido ao avanço da água. Novas pontes para passagem de pedestres foram construídas. A água continua chegando pelas tubulações e invadindo as lojas. Segundo a prefeitura, mais de mil estabelecimentos comerciais foram atingidos no centro. Gleice, que mora no município de Iranduba, que foi inundado pela subida do rio Solimões, veio registrar o fenômeno na capital. Minhas amigas lá fora vêem a notícia e querem saber o que está acontecendo, né? Então pediu para que eu tirasse foto para me colocar no meu face, né? Para elas derem uma olhadinha e verem realmente o que está acontecendo aqui. A rua da alfândega também deve ser fechada. Pontos de táxis foram removidos. O terminal de ônibus da Igreja da Matriz pode ter interdição parcial. A orientação é não vir ao centro de carro, pois os estacionamentos estão reduzidos devido aos pontos de alagamento. Mais sacos com areia foram posicionados hoje ao redor da Feira da Manaus Moderna. Parte da água é bombeada de volta para o rio. 6 mil famílias até agora foram afetadas pela cheia na cidade de Manaus. 16 bairros estão alagados.